Neste projeto que temos para a nossa Madeira, tenho feito um contacto direto de proximidade com as pessoas, ouvi-las, saber as suas necessidades e as suas propostas. Hoje reuni com a Associação de Estudantes da Escola Gonçalves Arco, ouvindo os jovens, naquilo que são as suas principais preocupações. E têm preocupações ambientais, têm preocupações relativas à qualificação, à educação, e querem muito ter uma voz ativa e uma participação, uma envolvência nas questões cívicas. A gratuidade do ensino básico é o meu compromisso, porque os resultados escolares estão diretamente relacionados com as condições socioeconómicas das famílias. Esta é uma aposta forte na educação, que tem de diminuir o absentismo escolar, e o abandono, que é dos mais altos do país. E o caminho é falar com os jovens e envolvê-los nas questões que lhes dizem diretamente respeito. Mas também abordei questões sociais na Casa do Povo de São Martinho. Faz um trabalho muito meritório, não só na socialização com as pessoas mais idosas, mas também com um caráter formativo de partilha de experiências de vida e um trabalho social de grande relevância. E depois este contacto direto com todas as pessoas, pela forma carinhosa como habitualmente me recebem, porque há uma vontade coletiva, que é a de mudar a madeira. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto